Estamos de volta com o programa Entre Amigos. A partir de agora, agora sim. Coronel Vevé, um abraço, uma satisfação muito grande tê-lo conosco aqui. Eu fico muito alegre, feliz, contente, satisfeito. Mas me deixe falar primeiro, rapaz. Me deixe falar primeiro, Coronel. Você já começa atropelando, como é que pode? Fale agora, Coronel. Agora não o cara fala mais não, fale com você. E é bruto, viu? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Coronel Vevé, como é que se deu a criação do personagem? Por quê, quando e onde? O personagem, ele nasceu, por incrível que possa parecer, em Angra dos Reis. Rio de Janeiro? Tinha lá três emissoras de rádio. O meu amigo, criador, Everardo Sena, propôs que se reunissem os diretores de rádio para indicar alguém para animar as festas da prefeitura. Que era feito por qualquer um. E aí, como era um paulista e um carioca, sugeriram que Everardo apresentasse. Ele chegou e criou esta peça impoluta que está aqui na sua frente. Esta pérola. Na sua frente, a favor dos frascos e dos comprimidos. E é da língua afiada, patente comprada. Porque tem dinheiro nesse país, você sabe. Quem tem dinheiro, tudo pode e pode tudo ainda. Vamos ver se agora, com o povo na rua, se melhora um pouco, se dividem. E já que você falou sobre o povo na rua, essas manifestações que têm se desencadeado por esse Brasil afora, como é que o Coronel Vevé está vendo esse tipo de manifestação? Com os olhos. Estou vendo com os olhos. Não rirão, o negócio é sério. É sério, é sério, Coronel. Mas não é só as manifestações. Não tem só ocorrido aqui no Brasil, não. É Europa, França e Bahia. Então, o mundo todo... Europa, França e Bahia. O mundo todo está reparando que o Brasil está nesse... Mas isso aí é um título de uma música de Alceu Valença. É, Europa, França e Bahia. É de um título de um cordeiro que ele aproveitou. Que ele aproveitou. Bom, aí conhece de cátedra. Aí, muito bem. Então, o que o povo brasileiro estava vivendo era o gigante... Adormecido. Adormecido. Deitado eternamente em berço esplêndido. Por quê? Porque se estava... Se estava distribuindo um pichulé, um faz-me-ri, aqueles... Não se pode dizer nem pobre, aqueles miseráveis. Então, miseráveis saíram da linha da miséria. E a classe média foi se aproximando dessa dita cuja linha que não existe mais. Mas ela estava se aproximando lá. Então, a grita, que o povo realmente gosta de pão e vinho. Mas a classe média já tem outros conhecimentos. Por isso que não querem investir muito em educação, porque o povo sabido cobra mais. Então, a educação deve ficar em terceiro plano. Agora, vamos também que a mobilidade seja aquinhoada. Que se desaproprie menos a coisa pública. Então, podemos viver um país realmente para todos. Coronel Vévé, se, por um acaso, você, ao longo dos programas que você fará aqui conosco, entrevistando os seus convidados, naturalmente, se você encontrar uma figura meio taciturna, meio trancafiada, e não conceber esse tipo de brincadeira, essa forma hilária, como você empreende, que é típico do seu personagem. Como é que você vai reagir? Eu pego esta minha arma branca, darei uma palmada na bunda desse cidadão, e no instante ele vai abrir um sorriso. Vai abrir um sorriso, né? Com você tem que rir mesmo. Na base da marra. Só vai na marra. Aliás, meu caro, ele agora é Ludwig, mas ele tem medo da Ludwig, que não tinha W na língua popular brasileira, na língua Mátria. O que é na língua Pátria? Mátria. Se é mãe, é Mátria. É Mátria. Já dizia caiteano, o Mano Caiteano já dizia isso, né? Então, Mátria, língua Mátria, não existia o W. Então, era Ludwig. Ludwig. E agora, graças à reforma ortográfica... Ortográfica. Gosta dessa palavra bonita? É. Ortográfica com macaxeira e cuscuz é uma maravilha, coisa maravilhosa. Então, aí você voltou a ser o profissão Ludwig. Então, eu fico assim, o Tente está aqui no seu programa. Sim, mas vamos lá, se eu ficar rei de eu falando as coisas sérias. Por isso que eu digo, as pessoas não me levam a sério, embora eu seja um cidadão altíssima seriedade. Me fale aí a respeito desses penduricalhos aí, dessas... Penduricalhos não respeitam as minhas medalhas conquistadas com bastante bravura e determinação. Empunhando o quê? Que tipo de bravura? Ah, você não sabe... A brutalidade? Não, de jeito nenhum. Eu só... A minha brutalidade está na língua. Aqui são medalhas conquistadas e memoráveis batalhas. Guerras assim... Por exemplo... Inenarráveis em Japaratuba, Maruim, Laranjeiras, Siriri. As guerras das cabacinhas. Aí conquistei essa medalha toda lá. Aí as pessoas também me perguntam, eu vou logo me antecipando, sei se vai perguntar como todo mundo pergunta, por que o tamanho dessa gravata? Aí é uma gravata cotó. Aí não é cotó, é o seguinte, que as pessoas se preocupam com o tamanho. Vou fazer assim para pensar que é a imagem. Com o tamanho. Viu? Mas o que importa não é o tamanho, é o nó. É o nó. O nó é onde está o negócio. E o bigode? O bigode aqui... É para caracterizar aqueles coronéis. Exato. É brucutus do passado. Exatamente. Da época colonial. Exatamente. Aliás, aliás, de memoráveis saudações. Porque tirava um pio do bigode e estava feito o contrato. Só que esse seu você não pode puxar, senão é bem todo. Não pode, pode sair do bigodinho. Mas hoje em dia não. O cara assina papel, carimba, assina carimba. É conhece a firma. É conhece a firma, diz carimba de novo e não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. É mesmo que não tenha assinado nada. E eu não. Se eu deixar o cabelo aqui, é assim, é. Até o fim. Não tem mais miqueira que eu não quero não. Entendeu? O chapéu. O chapéu é para mostrar o poderio dos latifundiados. É quase o que você diz. O poder dos ladrões. Não, não. Ladrões não. Não existem ladrões. Sim. Existem pessoas que desapropriam as coisas alheias. Aí é ruim a vida. É apropriação indébita. Isso é o quê? Não é ladrão não. É marginal. Você não está com a linguagem politicamente correta. Hoje em dia, você não pode chamar de, nem também de, não pode chamar. Aquilo também não pode chamar. Aquilo também não pode. E está tudo dessa. Como o outro não pode também. Também não pode. Nem a outra. Pior a outra. Pior a outra. Então, nós estamos assim, politicamente correto, sem poder falar nada. Não está lá. Não pode dizer nada. Só dizem os cartazes na rua. Aí bota os cartazes e bota. Mas para falar, é processo nas processas. É uma confusão que só nesse nosso Brasil brasileiro, dos nossos mulatos inzoneiros, que não dá nem para cantar nos nossos velhos. Quando eu falei inzoneiro, eu pensava quando eu era um menino pequeno maruinho, que inzoneiro era a palavra, assim, elogiosa, na música de Arim Barroso, Brasil, Brasil, brasileiro, dos mulatos inzoneiros. Opa, deve ser um negócio. Sabe o que é inzoneiro? Preguiçoso, indolente. Indolente. Então, ele já previra naquela ocasião, por volta de 1942, quando ele compuser a música. Ah, gostei, gostei muito. Gostei, assim, no superlativo. Absoluto, sintético. Onde é que o Coronel Vé Vé tem atuado? Tem atuado no centro de uma tumba. Não, não, não. A gente é o seguinte, o Coronel Vé Vé é aquele história do Nelson Rodrigues. Toda unanimidade é burra. Ele já dizia, o grande mestre. Então, o Coronel Vé Vé, a unanimidade é total. Com respeito da sua figura, aos seus vários conhecimentos musicais, artísticos, interpretativos, literários. É futebolístico também. É futebolístico, é verdade. Então, tudo isso, todo mundo gosta. Mas ninguém contrata, ninguém conta pra nada. Nem pra bater palma, pra maluco dançar. Nós vamos a um breve bloco comercial. Daqui a pouquinho voltamos com mais entrevista com o Coronel Vé Vé. Nos aguarde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.